Salve, salve, galera! Eu sou o Kai Mendes e bem-vindo ao meu canal e hoje estamos aqui para ver mais um vídeo E hoje estamos aqui para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa no Quantumania Homem-Formiga 3 Que teve um trailer lançado exclusivamente lá na D23 E mais uma vez eu estou aqui para ler a descrição que o Shippo oficial trouxe para a gente lá no Twitter deles Mais uma vez, hoje eu trouxe um vídeo sobre Wakanda Forever e agora sobre Homem-Formiga 3 Então caso você não queira perder nada, segue o Shippo lá também que foi para a D23 Participou desse evento e trouxe para a gente exclusivamente a descrição desses dois trailers Então quem nos segue o Shippo lá no Twitter também fica de olho no site deles que é muito bom Beleza? Vamos lá! E eles começam falando que o filme não falará só da fase 5, porque ele começa na fase 5 Mas começa uma história que termina na fase 6, que está trocado E lá em Dinastia King E daí o elenco sobe no palco, com a logo lá atrás, o Evangelista Lily, o Paul Rudd e o Jonathan Majors também Junto com o Kevin Feige para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa no Quantumania Então eles mostram um trailer exclusivo e é isso que a gente vai ver agora Vamos lá! O vídeo começa com a família de Scott Lang no carro escutando um áudio do livro dele, do próprio Scott Lang Porque ele virou um famoso e tudo parece aquela comédia clássica de família Inclusive tem uma frase que ele fala, que é engraçado, uma piada que ele faz Todo lugar que eu vou, as pessoas me dizem a mesma coisa Obrigado, Homem-Aranha Porque mesmo ele ficando famoso e ele é o Homem-Formiga A galera deve confundir ele ainda com o Homem-Aranha, que é o grande herói E bom, eu queria dedicar um tempinho para falar sobre esse primeiro parágrafo Porque é importante a gente falar e ressaltar aqui que o Homem-Aranha é lembrado Tipo, ele fala, todo lugar que eu vou a galera me fala, obrigado Homem-Aranha Então Homem-Aranha é lembrado ainda Isso confirmando o que mostrou em Homem-Aranha Noi Homem Mais uma vez, para quem ainda não entendeu o feitiço que aconteceu lá no final A galera não esqueceu do Homem-Aranha, a galera esqueceu do Peter Parker Então o Homem-Aranha sempre existiu, ele participou de tudo Mas ninguém sabe quem é o cara por trás da máscara Então é basicamente isso, o Homem-Aranha ainda existe E ele ainda faz parte do universo cinematográfico Marvel Assim como muitos sabiam, mas muitas pessoas ainda ficaram confusas E essa pequena brincadeira aqui confirma isso Então é muito importante a gente ressaltar esse ponto Bom, mas dando sequência, depois tem uma cena do jantar com a família inteira Agora com os avós de Cassie Lang, a filha do Scott Lang Que são os pais da Hope Então eles vão para o laboratório e acidentalmente enviam um sinal para o reino quântico E são sugados para dentro dele Aqui a gente tem o Mudok aparecendo mais uma vez nesse trailer E no final temos Kang aparecendo de novo também E agora ele aparece incrível e diz que roubou algo dele e precisa da ajuda do Homem-Formiga Claro que o Homem-Formiga não aceita ajudar o Kang E ele colocou o Homem-Formiga na parede com o poder da mente Olha só o Kang, com o poder da mente E diz que o Homem-Formiga vai ter que ajudar ele, vai ter que aceitar E aí quem estava cuidando do Twitter do Chipo Eu acredito que seja o Thiago Maris, eu não sei, por causa dessa informação Mas ele coloca aqui, incrível esse trailer, gente, sério O visual do Kang é absurdo E sobre isso agora, eu quero deixar um outro ponto bem claro aqui Que muita gente vai mudar de opinião Assim, rápido, 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 rápido Por quê? Porque é um filme que começa com uma comédia de família Claramente é um filme que começa com uma comédia de família Tá aqui, começa com uma clássica comédia de família Depois eles passam por um problema que eles acabam indo para o Reino Quântico E daí começa a parada Até eles encontrarem Kang, o Conquistador Que é o grande vilão da parada E que é o grande vilão, por enquanto, dessa saga Que é a grande ameaça Então, muita gente vai ficar Ai meu Deus, Homem-Formiga é a vez para vencer outro filme de comédia do Homem-Formiga Só que não Vai ter todo um peso emocional Vai ter toda uma mudança de clima Quando o Kang aparecer Até porque o Kang, ele pesa o clima de um jeito Tipo, ele é o grande vilão Inclusive, a gente tem no outro trailer vazado lá da Sandia Comic Con Que o Homem-Formiga fala assim Eu não sei quem você é Mas eu espero que você saiba que eu sou um Vingador E pelo que eu vi, o Tiago Maris falou que tem de novo nesse trailer aqui E que fica claro o que o Kang fala O Kang fala Você é um Vingador? Então eu devo ter te matado antes Que foi basicamente o que ele falou lá no outro trailer também Daquele jeito Ele olha para o Homem-Formiga e fala Ah, então eu já devo ter te matado antes Porque eu já conheci outros Vingadores Então o Kang sabe quem são os Vingadores O Kang sabe quem é o Homem-Formiga Que ele pede ajuda do Homem-Formiga Ele fala ao Homem-Formiga Ele coloca o Homem-Formiga na parede Ele pega a filha do Homem-Formiga E usa de ameaça Usa de chantagem Contra o Scott Lang Então ele sabe os pontos fracos do Homem-Formiga Não só dele, mas dos Vingadores também Que ele conhece Que ele já lutou contra Então realmente é uma ameaça Kang é realmente uma ameaça E realmente é o cara que vai pesar o clima Desse filme que vai parecer uma comédia no começo E vai mudar completamente o clima E vai dar início a algo bem maior Então é muito importante saber disso É muito importante pontuar isso Que dá pra perceber que é um filme que vai Realmente pegar a galerinha que tá reclamando de tudo E fazer o pensamento delas mudar automaticamente Muita gente vai sair do cinema Depois de assistir Homem-Formiga e a Vespa no Quanto Mania Com o pensamento de que Meu Deus do céu, a Marvel mudou Porque muita gente agora que tá criticando Falando aí eu não gosto de comédia Vai entrar, vai começar a ver comédia E vai falar Ai que filme chato E daí quando assistir até o final Vai sair com outro posicionamento Isso é claro que vai acontecer Porque hoje a galera tá assim Ela muda de posicionamento Ela não tem uma opinião fixa E né Ela prefere ir pra onde a galera vai falar Então se a galera correr pro lado Ah Homem-Formiga é ruim Eles vão correr pra esse lado também Mas como esse final que mostra o Ken Deve ser absurdo A galera vai correr pro lado de falar bem da Marvel E essa galerinha aí vai correr também Então a Marvel tá mudando Banteira Negra é um filme que vai mudar já Homem-Formiga e a Vespa no Quanto Mania Vai ser um filme diferente dos dois filmes do Homem-Formiga Vai ser um filme diferente de tudo E vai dar início a algo maior E gente, é incrível Parando pra pensar agora Em tudo que foi descrito pra gente É um filme realmente É o próximo maior filme de tudo É maior que Pantera Negra Claro, importância para a saga Eu tô falando Dependendo se Pantera Negra tiver O Victor Von Duh no pós-crédito Pantera Negra pode ser maior Mas por enquanto o que a gente acha O que a gente sabe Quanto Mania é mais importante Para a saga Para o UCM E vai conectar direto com o Dinastia Ken Diretamente E vai trazer o vilão O Kengo Conquistador Pela primeira vez Mais uma vez Isso aqui é só uma descrição Mais uma vez Muito obrigado ao Chipo.com Por ter descrito pra gente O melhor site Que acompanhou tudo ao vivo E que trouxe todas as notícias O mais rápido possível Soltou tudo no site deles Então mais uma vez Se vocês não seguem o Chipo no Twitter Se vocês não frequentam o site deles Vai lá dar uma olhada Que é muito, muito bom Beleza? E caso você não queira perder Quando vazaram o vídeo Desse trailer Se inscreve aqui nesse canal Ativa a notificação Para não perder nada E me segue também Nas redes sociais Que é por lá Que eu estou postando Tudo o mais rápido possível E se você estiver gostando Das capas aqui do canal Também segue o nosso Thumb Maker O Mr. Diogo Que está aparecendo na tela O Instagram design dele aí Então se você quiser seguir Para agradecer Como forma de agradecimento Siga ele lá no Instagram Que o trabalho dele é muito legal E está ajudando demais Nesse canal aqui Beleza? E ainda mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre Quantumania Homem Fring a vez Banu Quantumania E sobre essa descrição Do trailer exclusivo Da D23 Comenta aí sua opinião Embaixo E vamos trocar uma ideia Valeu Falei Até a próxima Rapaziada Fui